Ok, já está gravando. Por favor, pessoal, vamos registrar a presença. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela. Isso, todo mundo já deve ter registrado a presença, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai tratar da... Vamos finalizar com preparação para a prova, né, da terça-feira que vem. Vamos fazer mais um exemplo a respeito de análise diferencial, tá, de um escoamento clássico, que é o escoamento laminar completamente desenvolvido de fluido incompressível em tubulação, tá? E, assim, antes da gente começar, eu gostaria apenas de mostrar esse slide aqui para vocês, né? A gente está... A gente, na reunião passada, a gente acabou analisando, né, um problema de escoamento, né, em torno de um... de um aerofólio. E na aula retrasada, inclusive, a gente estudou a aplicação da equação de Navier-Stokes, né, para um escoamento entre placas planas paralelas infinitas, né? A gente, através do uso de algumas hipóteses simplificadoras, a gente, inclusive, foi capaz de reduzir, né, toda aquela complexidade das equações de Navier-Stokes a uma mera EDO, né, equação diferencial ordinária, que a gente resolveu com tranquilidade, né? Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para a enorme complexidade que existe, né, na solução dessas equações, né? Essas quatro equações que vocês estão vendo aqui, né, são as três, né, equações de Navier-Stokes, né, que a gente vê apenas uma, né, em formato vetorial, entretanto, notação vetorial, entretanto, aqui, implicitamente, nós temos três equações, né, nas três direções coordenadas, x, y e z, né, e mais a equação da conservação da massa. Então, aqui são quatro equações para nossas quatro incógnitas, que são as componentes da velocidade nas direções x, y e z, respectivamente, u, v e w, a gente está usando essa notação, né, e a pressão, né, então, basicamente, são essas quatro incógnitas e, para isso, temos quatro equações. Está resolvido? Não está, né? Como eu já disse, esse sistema de equações diferenciais parciais de segunda ordem não lineares não tem solução analítica até o presente momento, tá, geral, simplesmente não existe, tá? É um dos millennium problems da Universidade de Cambridge, né, o dia que alguém resolver, né, pode ir lá sacar um milhão de dólares, né, em prêmio, né, é uma das equações mais célebres da história da ciência, como indicam os biógrafos, né, da ciência, né, não são palavras minhas, isso. E essa solução que a gente fez na aula retrasada e mesmo essa análise que a gente fez na aula passada não devem, né, não devem passar a falsa impressão, né, como está escrito aí, de que essas equações são simples e fáceis de resolver. Não, senhores, né, a solução analítica dessas equações não existe, tá, não existe, nem para o caso de escoamento incompressível, laminar, nem para os casos mais simples, né, de maneira geral. O que a gente fez, na verdade, não foi uma solução das equações de Navier-Stokes, o que a gente fez foi uma simplificação desse sistema de equações diferenciais, parciais, até chegar a uma EDO, que, por acaso, representa realmente aquele escoamento, aquela geometria simples, dadas todas aquelas hipóteses. E é isso que a gente vai inventar hoje, através de um outro exemplo, Smilsack, tá, mais uma vez, num caso clássico, que é o escoamento de Arendt-Quasey, tá. Finalmente, né, a gente observa que, tudo bem, não tem solução analítica, mas elas são resolvidas, né, e como? Através de cálculo numérico, através de técnicas numéricas, né, por exemplo, né, a gente discretiza, né, essas equações, porque o computador não resolve a equação diferencial, né, o computador trabalha com matrizes, né, com operações entre matrizes, né, a gente discretiza o contínuo, através de uma malha computacional, né, e através de métodos numéricos, como diferenças finitas, elementos finitos, volumes finitos, né, você acaba resolvendo numericamente essas equações, né, e, grosso modo, quanto mais fina for essa malha, mais próxima a sua solução seria, né, de uma solução exata, né, ou seja, mais próximo do contínuo a sua malha estaria, né, e se você fez tudo direitinho, né, teoricamente, quanto mais fina for essa malha, quanto menor for a distância entre os pontos, né, entre os nós dessa malha, melhor seria a sua solução numérica, né, que é o que a gente verifica, na maioria das vezes, tá, ok, então, assim, o que eu tô propondo hoje é a gente atacar esse problema, né, que é o escoamento laminar em regime permanente, completamente desenvolvido, de Arrim-Oasei, que é o escoamento em tubo, tá, escoamento laminar em tubulação, tá, completamente desenvolvido em regime permanente, tá. Tudo bem? Foi o que a gente combinou, né, na aula passada. Bom, o que a gente tem aí, né, a gente tem as três componentes da equação de nave Stokes em coordenadas cilindres. Antes de começar, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, no chat aqui não tô vendo nada, né, só tem presente, só tem presença registrada, melhor dizendo, né, mas se alguém teria algum comentário a fazer, né, eu pedi pra vocês estudarem essa solução, né, em casa, né, se não me engano, ela tá aqui nas notas de aula, né, é, completa, né, se não me engano tem todas as passagens aqui, eu não lembro qual capítulo que é, foi o capítulo 9, né, não me lembro se é o capítulo 9, não, é o capítulo 8, né, o capítulo 8, isso aqui é placa plana, né, eu acho que a solução tipo azeite tá aqui embaixo, né, eu pedi pra vocês estudarem em casa, né, ela tá aqui inteirinha, em detalhes, tá, tanto pro perfil de velocidade, quanto pro perfil de pressão, né, inclusive a gente deduz uma expressão pra vazão, pra velocidade média, né, tem algumas observações, né, pergunta, antes de começar, né, a gente pode fazer juntos, claro, isso aqui, acho que foi isso que a gente combinou, mas queria saber se alguém tem alguma pergunta específica, gostaria que eu desse mais atenção a alguma passagem, ou alguma parte da dedução, se não, eu vou acabar avançando já, e a gente aproveita o estudo pra, pra interagir, né, como vocês preferirem. Bom, não houve qualquer tipo de manifestação, então, vamos, isso, Felipe, vamos continuar. Então, primeiramente, né, vamos tentar analisar a geometria do problema, vamos partir pela geometria, né, vamos dar início pela geometria, né, talvez valha a pena, inclusive, talvez fazer de outra forma, deixa eu ver aqui, vamos aumentar um pouco aqui, maximizar, né, esse slide pra gente, eu não tô conseguindo, ah, aqui, pra gente analisar a geometria do problema, né, é uma tubulação infinita, na direção Z, na direção axial, né, se é um tubo muito longo, né, longo o suficiente pra que o escoamento se desenvolva completamente, né, a gente percebe que o tubo tá na horizontal, né, esse, esse, esse vetor da aceleração da gravidade, né, que se encontra no plano, é, no plano Rθ, digamos assim, ele denota isso, né, então é um tubo muito que tá na horizontal, né, deve existir um gradiente de pressão na direção Z positivo, negativo, deve existir um gradiente negativo de pressão na direção Z, ou seja, a pressão, ela deve diminuir com a coordenada Z, né, pra que esse escoamento exista, né, porque afinal de contas, se é um escoamento viscoso, existe cisalhamento, né, desse fluido, não só entre as camadas de fluido, mas também contra a parede, do tubo, né, existe um cisalhamento, uma força de resistência ao escoamento, né, e, e obviamente tem que ter uma força motriz, né, pra que isso ocorra, né, já que se existe resistência, se existe reação, tem que ter uma ação, né, obviamente, e essa força é devida a uma, a uma diferença de pressão que eu teria entre uma posição amontante e uma posição ajusante, né, uma pressão que inclusive cai, né, linearmente, né, ao longo desse tubo, a gente sabe isso na análise da equação da energia, por isso que eu tô adiantando, né, a gente sabe que a pressão, ela vai caindo, né, devido à dissipação de energia mecânica em calor, né, conversão de energia mecânica em energia térmica, né, isso é dado pela aplicação da lei de Darcy, tá, da lei de Darcy a gente fez claramente que essa pressão tem que cair, existe uma queda de pressão devido a uma perda de carga existente, né, então, beleza, agora, o que mais? A gente percebe também o seguinte, a gente percebe que é interessante nesse caso trabalhar com coordenadas cilíndricas, com coordenadas cilíndricas, não com coordenadas cartesianas, XYZ, né, é interessante trabalhar com coordenadas cilíndricas, né, basicamente porque é um escoamento no cilindro, né, escoamento no cilindro, o escoamento que se forma dentro desse cilindro é, o perfil de velocidades é um paraboloide, a gente pode entender como um paraboloide, né, e pode ser bem descrito geometricamente em função da coordenada radial, azimutal e axial, né, R, teta e Z, né, é mais conveniente trabalhar com coordenadas cilíndricas para descrever o escoamento que ocorre dentro de um cilindro, me entendem? Eu gosto de chamar também de coordenadas polares, né, pode chamar assim se quiser, então o que a gente observa aqui? A gente observa uma coordenada radial que nasce no centro do tubo, ou seja, na linha central, né, desse cilindro, né, desse tubo, né, perdão, desse tubo, né, e se desenvolve, no caso, até a parede, né, então o R, ele vai de zero a R1, né, de zero até R maiúsculo aqui, ó, que é o raio do tubo, obviamente, o raio interno do tubo, né, quanto à coordenada azimutal, teta, né, a gente precisa definir, arbitrariamente, onde que ele começa, né, normalmente a gente pega, se a gente pegar a seção transversal do tubo, né, o Z estaria aqui, né, se a gente pega a seção transversal do tubo, a gente pega um plano horizontal diametral, né, que passa pelo diâmetro, e a gente considera, né, que seria basicamente esse ponto aqui, que esse ponto seria o teta igual a zero, né, pela regra da mão direita, né, se o eixo Z, ele tá, ele é normal, né, no caso, a tela saindo na sua direção, a gente diz que esse é positivo, pela regra da mão direita, então, no sentido anti-horário, o teta se desenvolveria positivamente, tá, usando a regra da mão direita, né, no sentido horário, esse seria negativo, tá, isso aí é uma, é como a gente, de forma arbitrária, determina o que é um teta positivo e um teta negativo, aqui ele seria zero, aqui, por exemplo, 90 graus, né, no sentido anti-horário, eu teria um teta de pi sobre 2 positivo, né, aqui por outro lado, pelo outro lado, eu teria, no sentido horário, eu teria um pi sobre 2 negativo, e assim por diante, tá, combinado? Então, essas são as coordenadas do problema. Muito bem, aqui estão as três componentes das equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, direção R, radial, direção teta-asimutal, direção Z, axial, né, na direção do eixo, né, direção principal dos comportamentos que você preferir, tá bom? Primeira coisa, né, vamos adotar hipóteses simplificadoras, eu tenho a impressão que o, o, o Pedro está me ajudando com isso, com as hipóteses simplificadoras, tá, então se a gente iniciar aqui esse, essa solução do exercício, a gente percebe que algumas hipóteses são muito importantes, é, desculpa, eu acabei apertando o botão errado, ela já vai aparecer novamente, né, então essas são as hipóteses necessárias, né, pra gente resolver, primeiro, vamos usar coordenadas cilíndricas, isso aí é uma escolha, né, não é exatamente a hipótese, eu vou utilizar coordenadas cilíndricas, dois, escoamento paralelo à parede, e axis simétrico, né, eu acho que faz sentido, né, ou seja, ele é um escoamento laminar, né, consequentemente ele é paralelo, escoamento paralelo significa que, basicamente, se eu pegar qualquer linha de corrente desse escoamento, né, qualquer linha de corrente, ela vai ser paralela ao eixo, é, desse, desse tubo, tá entendendo? ou vai ser paralelo às paredes, você pode entender assim também. Outra hipótese importante aí, que aparece em dois, é a axis simetria, eu até separaria ela, eu colocaria a axis simetria como uma hipótese individual, tá, uma hipótese por si só, né, porque não necessariamente o escoamento paralelo, ele tem que ser axis simétrico, tá, não necessariamente, por exemplo, imagine que eu tenho uma, uma tubulação, né, como essa que nós estamos analisando aí, só que, digamos, inserido, inserido nessa tubulação, eu teria um tarugo cilíndrico maciço, entendeu? E deslocado do centro, por exemplo, mais próximo do fundo desse tubo. Estão entendendo? É um cilindro maciço dentro de um tubo. Estão entendendo? E mais próximo da, mais próximo da parede inferior do tubo, inferior porque eu estou considerando um tubo horizontal, né. Quando esse escoamento estivesse, também laminar, regime permanente, completamente desenvolvido, o que eu teria? Eu teria, de novo, linhas de corrente paralelas às paredes do tubo, certo? Só que como o tarugo cilíndrico maciço, ele está mais próximo da parte de baixo, ali, o escoamento tem mais dificuldade de escoar ali, nessa região, entendeu? Inferior. Ele tem mais facilidade de escoar na região superior, entendeu? Então, na parte de cima do tubo, eu acabaria tendo uma velocidade maior do que na parte de baixo. Se eu fizer um desenho, seria mais ou menos isso. Eu acho que um desenho aqui é válido. Deixa eu abrir aqui. Seria mais ou menos isso aqui que eu quero dizer. Deixa eu só tirar essas coisas aqui. Não sei por que aparece esse negócio aqui de título. Então, olha só, seria mais ou menos isso. Pega a seção transversal do tubo, tá? Pega a seção transversal do tubo. Pensa comigo, é escoamento laminar, completamente desenvolvido, regime permanente, entendeu? Tudo normal. Só que acontece o seguinte, ó, o que eu estava dizendo para vocês, ó. Pega aqui um tarugo, aqui é o centro do tubo, tá? Pega um tarugo, cilíndrico, só que maciço, e coloca ele aqui assim, entendeu? Coloca ele aqui assim, certo? O que que acontece, ó? É muito mais fácil para o fluido escoar aqui em cima do que lá embaixo, entendeu? Existe uma espécie de canalização na parte de baixo do seu tubo, entendeu? Certo? Vai escoar fluido ali, entendeu? Vai escoar fluido ali, com certeza, só que vai escoar fluido com menor velocidade, tá? O equilíbrio mecânico do escoamento vai propiciar essa situação dinâmica. Se eu pegar, por exemplo, agora, e considerar, de novo, a visão lateral do tubo, tá? Uma visão lateral do tubo, eu teria mais ou menos isso daqui, ó. Eu teria mais ou menos isso daqui. Eu teria aqui minha tubulação, e aqui embaixo, na parte de baixo, aqui seria a linha central do tubo, dá para essa linha traz ponto, e eu teria aqui embaixo, olha, o meu tarugo. Por que que aparece esse negócio? Eu teria aqui um tarugo cilíndrico aqui, ô caramba, tá vendo? Eu teria meu tarugo cilíndrico ali, ó, na parte de baixo. Estão percebendo? Isso aqui não é um desenho técnico, tá? Mas eu vou fazer assim só para denotar que isso aqui seria um tarugo maciço, tá bom? Se eu for desenhar agora o perfil de velocidade desse escoamento, olha, o perfil de velocidade desse escoamento, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou ter uma velocidade bastante alta aqui, entendeu? Só que aqui embaixo, né, isso vai tender a, né, a zero aqui perto do, zero não, né, pode até zerar aqui, ele vai zerar aqui, né, realmente na parede aqui ele vai zerar, então ele vai ser mais ou menos assim, ó, tá? Só que aqui embaixo, olha, eu tenho um negócio completamente diferente, eu tenho um negócio mais ou menos assim, certo? E aí o perfil de velocidade, ó. Tem que zerar, porque se o tarugo embaixo ele tá com velocidade zero, entendeu? Então veja bem, a velocidade média do escoamento em cima estaria dessa ordem aqui, do escoamento embaixo estaria dessa ordem, entendeu? O que que significa isso? Significa o seguinte, se eu pegar agora a coordenada zimutal, seria o θ aqui, se eu pegar o θ para analisar, o ângulo θ, entendeu? Ele não vai ser axis simétrico mais, entendeu? Quando θ for igual a 90 graus, por exemplo, se eu tiver com uma coordenada radial, sei lá, essa daqui, seria o R. quando ele tiver, por exemplo, por aqui, entendeu? A velocidade vai ser bastante alta, porém, quando o meu θ ele tiver aqui nessa posição, a velocidade vai ser baixa, entendeu? Então ele não é mais axis simétrico, tá? Não é mais axis simétrico, ele passa a ser assimétrico, entendeu? Passa a ser assimétrico, entendeu? Em θ, ou seja, quando eu falo θ aqui, θ aqui é igual a π sobre 2, né? π sobre 2, aqui θ igual a π, entendeu? E assim por diante, tá entendendo? Nesse ponto aqui é π. Esse é um escoamento assimétrico, por causa da existência desse tarugo aqui, Tá entendendo? Como no caso, que eu tô estudando nesse problema aqui, como no caso desse problema, não existe esse tarugo, por exemplo, que eu citei como exemplo, eu posso dizer que o escoamento, ele é axis simétrico. então, essa hipótese que o Pedro colocou aqui, né? Quando ele preparou esse material pra gente, tá correto, entendeu? Ele é axis simétrico. Isso é importante, viu? Essa hipótese é extremamente importante, sem ela a gente não consegue resolver o problema. Pelo menos não da forma como a gente vai fazer agora. O problema fica bem, o problema fica bem, se ele fosse assimétrico, o problema seria bem mais difícil. Tá? Como o escoamento é laminar e completamente desenvolvido, a gente pode dizer que a gente não tem componentes da velocidade, entendeu? Não tem componentes da velocidade nas direções radial e azimutal. Poderia ter, tá? Poderia ter. Por exemplo, na entrada. Por exemplo, na entrada do tubo. Tá bom? Imagina, eu tenho aqui a minha tubulação, imagina o seguinte, eu tenho aqui, opa, foi mal. Vamos lá de novo. Eu tenho aqui a minha tubulação. Na entrada, digamos que essa seja a entrada dela. Notem que na entrada, eu vou ter aqui linhas de corrente, curvas, tá vendo? São linhas de corrente. Então, dentro do tubo, na entrada, eu tenho um componente, no mínimo, eu tenho um componente V também. Qualquer vetor velocidade que eu pegar aqui dentro, entendeu? Eu vou poder decompor numa componente U, e numa componente V. Entenderam? Uma componente U e uma componente V. É V. Deixa eu corrigir aqui. Componente V. Entenderam? Na entrada. Na entrada. Depois que o escoamento se desenvolve completamente, entendeu? Aí eu passo a ter apenas componente U da velocidade. Aí ele se torna um escoamento paralelo. Então, notem que mesmo que ele fosse em regime permanente, laminar, se ele não fosse completamente desenvolvido, eu teria velocidade V diferente de zero. Como ele já está completamente desenvolvido, aí sim, aí sim eu posso utilizar a hipótese de que a velocidade V e a velocidade θ, entendeu? que é a hipótese 3 aqui, são iguais a zero. Vocês estão entendendo a importância de compreender as hipóteses simplificadoras para aí sim conseguir simplificar a equação de navio Stokes, pessoal? Entenderam a questão da axisimetria? Entenderam a questão do escoamento completamente desenvolvido? Porque só o escoamento ser laminar e só o escoamento ser regime permanente não garante axisimetria e também não garante que a velocidade Vr, por exemplo, seja igual a zero. Entenderam? Ok. Bom, seguindo com a solução, primeiro vamos analisar a equação da continuidade. A equação da conservação da massa diferencial em coordenadas cilíndricas, ela tem uma carinha um pouco diferente. Continua sendo o divergente do campo de velocidade igual a zero, mas agora lembre-se que eu estou analisando isso em coordenadas cilíndricas. Então, quando eu faço a expansão desse divergente, eu tenho essa equação que está aí embaixo. Note que os dois primeiros termos do lado esquerdo da igualdade, eles são divididos pela coordenada radial, tá bom? Inclusive, esse termo aqui, tem inclusive um produto aqui da coordenada radial pela velocidade na direção radial. Então, ela tem uma cara um pouco diferente daquela que a gente deduziu para coordenadas cartelianas, né? Aí são coordenadas cilíndricas, né? Bom, mas o que acontece? Se a gente analisa então nossas hipóteses, a gente vê claramente que não tem velocidade de vr e não tem velocidade de vtta. Então, só tem esse cara aqui, que nos diz o quê? E se o escoamento for completamente desenvolvido, na minar, paralelo, né? A conservação da massa nos deixa muito claro que não tem gradiente de velocidade na direção z. Ou seja, devido à axisimetria e ao regime permanente e ao escoamento estar completamente desenvolvido, né? A gente percebe, então, que a velocidade axial, a velocidade no sentido do escoamento vz, ela só é função de r. Outra conclusão extremamente importante nesse exercício. Sem essa conclusão, a gente não resolve o exercício, pelo menos não com a facilidade que nós vamos resolver hoje. Porque é o seguinte, vz poderia ser, por exemplo, função de θ também. Para aquele caso do tarugo, do cilindro maciço inserido dentro do tubo. Ele poderia ser função de r e de z. Desculpa, de r e de θ. Mesmo com ele completamente desenvolvido. Poderia ser função da coordenada radial r e da coordenada azimutal θ. Por que vz não é função de θ? Porque o escoamento é axisimétrico. Qualquer posição, para qualquer r, qualquer posição θ que você escolher, θ igual a pi, θ igual a zero, a velocidade vai ser igual. Ou seja, a velocidade vz não vai variar com a direção azimutal. Não vai variar com θ. Pela axisimetria, pela hipótese 2. Por que a velocidade não varia com z? Ela variaria na entrada. A velocidade vz seria a função de z na entrada, durante o desenvolvimento hidrodinâmico. Mas como o escoamento já está completamente desenvolvido, gente, como ele já está completamente desenvolvido, entende? Não há mais variação da velocidade vz com z. Isso é dado, olha, pela conservação da massa. Está aí, ó. Resumindo, vz, que é a coordenada, a componente da velocidade na direção z, não varia com θ, por causa da axisimetria, e não varia com z, entendeu? Por causa do escoamento completamente desenvolvido. Beleza? Claro que está implícito aí que é escoamento laminar, tá? Incompressível e em regime permanente. Tá bom? Beleza até aqui? Podemos seguir em frente? Se vocês concordaram com isso que está colocado aqui nessa tela, entendeu? Dá para a gente seguir em frente, tá? Se tiver alguma dúvida, talvez valesse a pena a gente parar aqui agora para conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário e externar alguma alguma dúvida que possa ter, é um momento interessante, porque daqui para frente é só usar isso para simplificar a equação de Navistokes, entendeu? Beleza, vamos em frente. Equação de Navistokes, então, fica reduzida ao quê? Você vê? Nós vamos fazer o seguinte, ó, esse é o resultado final, só que nós vamos fazer diferente, nós vamos vir aqui e vamos fazer com calma esse negócio. Senão seria só colocá-la na internet e pronto. Então vamos começar juntos aqui, direção radial, ok? A primeira aqui, direção radial. Nós temos à esquerda, né, os termos de aceleração, né, aceleração local, esse primeiro, e aceleração advectiva, os outros quatro termos aqui, tá? A componente da equação de Navistokes na direção radial, tá bom? Do lado direito, eu tenho aqui, né, os termos de força. Lembre-se que a equação de Navistokes vem, ela se origina na segunda lei de Newton, né? Então aqui do lado esquerdo eu tenho massa vezes aceleração, que é igual a somatória das forças externas agindo sobre minha partícula diferencial de fluido, tá? Só que tudo isso por unidade de volume. Newton por metro cúbico que a gente tem aí. Então do lado direito eu tenho que forças? Força de superfície, gradiente de pressão e todos os termos viscosos, que são as forças tangenciais, né, exaliantes. E aqui a força de campo, que é a força gravitacional, que é a única que eu tô levando em conta nesse caso. Então agora sim, vamos para os termos não lineares, como a gente diz, e transitório. Bom, pensa comigo agora. Esse primeiro termo aqui, derivada parcial da velocidade na direção r no tempo. O que você me diz desse termo? O que eu poderia fazer com esse termo? Ora, não é regime permanente? Se é regime permanente, por acaso, varia alguma coisa com o tempo? Então esse termo aqui vai embora, porque é regime permanente, tá? Qual que é a hipótese do regime permanente? É a hipótese o quê? Vou voltar aqui. Ele nem aparece. porque está dado no enunciado, é isso? Tudo bem. Então a gente põe aqui, cortei por regime permanente. Vou colocar um RP aqui, se ele me deixar, colocar um RP aqui de regime permanente. Bom, agora vem o próximo termo. Próximo termo. Primeiro termo não linear aqui. VR vezes o derivado parcial de VR em R, tá? Velocidade na direção radial. Tem. O escoamento, ele é laminar, completamente envolvido, né? Ou seja, ele é paralelo. Se ele é paralelo, significa que as linhas de corrente são paralelas às paredes do tubo. Por acaso, tem componente de velocidade além da velocidade axial? Não tem. Então isso significa que VR é zero, Vt é zero, entendeu? Então dá pra sumir com tudo isso daí. Entendeu? Dá pra sumir com tudo isso daí. Então eu posso simplesmente vir aqui, entendeu? Calmamente, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Entendeu? Por quê? Porque é escoamento completamente desenvolvido, desenvolvido paralelo laminar. não tem componente da velocidade na direção R e nem na direção θ. Tá bom? O que sobra agora do lado direito? Do lado direito sobram os termos de força, né? Já trabalhamos com os termos de aceleração. Agora sobram os termos de força. Gradiente de pressão com R, né? Com a coordenada radial. Deu P, deu R. Será que tem? Será que a pressão varia com a coordenada radial? Será que a pressão varia com R? Se a gente observar aqui o vetor aceleração da gravidade, a gente percebe que ele está alinhado aqui com o eixo Y, né? Ele é um vetor aceleração da gravidade, né? E o... Na verdade, para esse sistema de coordenadas, a magnitude dele seria negativa, seria um menos G, né? Justamente porque está contrário ao eixo Y positivo. Só que eu estou trabalhando nesse problema com coordenadas cilíndricas. Então eu preciso decompor esse vetor de aceleração da gravidade nas coordenadas R e θ. Entendeu? Porque, afinal de contas, esse vetor G, ele está, né? Sobre esse plano Rθ. Eu preciso decompor esse vetor nessas duas direções coordenadas, R radial e θ azimutal. Então, em outras palavras, voltando aqui para a equação de Navier-Stokes, em outras palavras, tem sim um gradiente de pressão na direção radial. Então ele tem que ficar aqui. Assim como, consequentemente, tem também componente da força gravitacional na direção radial. Então esses dois caras ficam. O que você me diz agora a respeito dos termos difusivos de força tangencial, que são os que estão dentro desse colchete aqui, multiplicados pela viscosidade, obviamente. Mi. Multiplicados pela viscosidade. Olha o que eu tenho aqui, Vr, 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 Vθ, Vr. Pessoal, tudo isso é zero. Tudo isso é zero. Entende? Esse comento é paralelo, gente. O que sobrou aqui? Sobrou só isso aqui. No caso é igual a zero. No caso é igual a zero. Entendeu? Sobrou isso. Na direção radial, né? Na direção radial. Como é que fica na direção azimutal? Na direção azimutal. Vamos dar uma olhada aqui na direção θ. Olha os termos de aceleração. Vθ aqui, Vθ aqui, Vθ aqui, Vθ. Aqui é zero V0. Está vendo? Tudo isso é zero. Vamos analisar os termos de força? Aqui, olha. Esse cara existe. Mesma história lá de cima. Existe sim uma componente da aceleração da gravidade na direção θ. Então esse cara fica também no termo de força de campo na direção θ. Quanto aos termos difusivos, os termos viscosos, Vθ, 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 VR e Vθ. Tudo zero, tá? Pelas hipóteses que a gente adotou até aqui. Então, olha. Na direção θ, é regime permanente, se vai embora, mas também é a derivada no tempo de nada, né? De zero, que Vθ é zero. Vai tudo embora. E aqui também. Vai tudo embora aqui. Certo? De novo, sobrou só isso aqui. De novo, sobrou só isso aqui. que é, na verdade, essas duas equações aqui, elas são uma representação da equação da hidrostática, entendeu? Só que em coordenadas cilíndricas. Tá bom? Tem alguma dúvida, pessoal? Eu escutei um barulhinho aí, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou não. Pelo sim, pelo não, vou dar uma olhadinha. Tem mesmo. Felipe, é o seguinte, o que você está perguntando? Você achou que o único gradiente seria DPDZ, né? Porque o escoamento é dado nessa direção. Muito bem observado, Luiz Felipe, de fato, o gradiente DPDZ, ele é a força motriz do escoamento. Eu acho que você entendeu bem esse conceito. Está correto, entendeu? De fato, essa é a força motriz do escoamento que se contrapõe à força cisaleante, tá? Que é a resistência ao escoamento, a resistência viscosa ao escoamento. Entretanto, nas direções θ e R, existe sim variação da pressão, só que apenas devido à hidrostática, entendeu? Devido ao efeito da gravidade. Ok? Ok? João Rairo, os últimos termos da esquerda, né? Poderiam ser zero pela hipótese de que o escoamento é incompressível? Os últimos termos da esquerda, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Esquerda são termos de aceleração, né? Os últimos termos da esquerda, aqui, ó, por exemplo, seriam esses aqui, né? Não é por causa disso, né? Porque a incompressibilidade, a hipótese da incompressibilidade nos diz apenas que essa densidade aqui, esse rho é constante, mas não é zero, entendeu? Ele é constante só. Note que esses termos aqui, independem da incompressibilidade, se eles existem ou não existem, entendeu? Esses termos, eles ocorrem, entendeu? Por causa da questão do escoamento paralelo. Por isso que eles são zerados, porque o escoamento é paralelo, ou seja, as linhas de corrente desse escoamento, que é laminar e completamente desenvolvido, né? Elas são todas paralelas às paredes, entendeu? Não tem componente da velocidade nas direções R e θ. Então, esse cara aqui, o Vθ, ele é zero, o VR, ele é zero, entendeu? Isso não tem relação com a incompressibilidade. Note que eu poderia ter um escoamento compressível, por exemplo, a minha pressão poderia estar caindo, imagina um gás, minha pressão poderia estar caindo, entendeu? Ao longo do tubo, entendeu? Por uma questão de perda de carga, né? Eu poderia ter queda de pressão, que é o que, na verdade, ocorre na prática. E se eu tiver um gás escoando ali, por exemplo, o ar, a temperatura e pressão atmosférica, note que essa queda de pressão acarretaria numa queda na densidade. Entendeu? Isso eu estou falando de escoamento compressível agora. Entendeu? Ou seja, a densidade começaria a diminuir ao longo de Z. Entendeu? Comecearia a ficar cada vez menor. Né? Então, note que para uma mesma vazão mástica, né, a minha velocidade estaria aumentando ao longo de Z só pela questão da compressibilidade. Ou melhor, por causa do efeito de descompressão. Entendeu? Mas ainda assim, Vθ e VR seriam iguais a zero. Porque o escoamento continuaria sendo paralelo. Entendeu? Então, mesmo no escoamento compressível, se ele for paralelo, eu não tenho Vθ e não tenho VR. João Raio, espero que você tenha entendido esse exemplo que eu dei. Tá? Ok. Que bom. Então, vamos seguir em frente. Agora vem a equação mais importante para a gente hoje, que é a equação de Navier-Stokes na direção axial. Essa última aqui, ó. Essa precisa ser analisada com um pouco mais de cuidado. Essa é a direção preferencial do escoamento, né? É a direção do escoamento, melhor dizendo, nesse caso. Então, vamos lá. Primeiro termo do lado esquerdo, termo de aceleração. del VZ del T, né? O cursor está mostrando aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Derivada parcial da velocidade axial no tempo, né? Ele vai embora. É zero porque é regime permanente, certo? Não há variação de nenhuma característica do escoamento, entendeu? No tempo. Então, é zero porque é regime permanente, tá? Próximo termo. Agora, os termos não lineares, né? Os termos não lineares, os termos advectivos, né? Vamos lá. Próximo termo. VR vezes, derivada parcial de VZ em R. Pergunto, esse cara aqui, ó. A derivada parcial da velocidade axial com o raio del VZ del R. Esse cara é zero? VZ não é zero, né? VZ não é zero. VZ, a velocidade axial, olha. Ó. Cadê? Aqui, ó. não é zero. Aqui, olha aqui embaixo. VZ não é zero. Inclusive, varia com R, tá vendo? Inclusive, varia com R. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Traduzindo. Esse gradiente aqui, ó, não é zero. Só que ele tá sendo multiplicado, olha, por algo que é zero. Tá sendo multiplicado por VR. Entendeu? Então, por isso que ele some. Ficou claro? Então, o que faz com que esse termo desapareça, entendeu? Não é o gradiente. O que faz com que esse termo desapareça é a velocidade, né, VR, que essa aqui é igual a zero. Entendeu? Então, zero vezes o gradiente dá zero. Próximo termo. Próximo termo. Aqui. Esse daqui, né, Vteta, velocidade azimutal, por R, DelVz, DelT. Bom, esse aqui é zero vezes zero, né, porque o Vteta é zero, velocidade azimutal é zero, e a velocidade Vz não é zero, né? Esse cara aqui, o Vz não é zero. Só que, a derivada parcial de Vz com teta aqui é zero. Entendeu? Por quê? Por causa da axisimetria. Não me engano, hipótese 2. Por causa da axisimetria, aquilo é zerado. Entendeu? Então, aqui é zero vezes zero, né? Nesse caso aqui. Então, a gente realmente elimina esse termo sem dó, né? Tá bom? O último termo, o último termo, ele é talvez até um pouco mais polêmico, mas a gente já resolveu também essa questão. É o seguinte, Vz não é zero, velocidade axial não é zero, né? Então, o que está sendo derivado aqui não é zero, né? Só que eu pergunto, a velocidade axial varia com a direção axial? A velocidade axial varia com a direção axial? O que a gente concluiu aqui da conservação da massa, da aplicação da conservação da massa, tendo como referência nossas hipóteses simplificadoras? Ó, a gente concluiu que não tem variação. Pessoal, é aquilo que a gente já discutiu. Quando o escoamento está completamente desenvolvido, entendeu? Quando ele está completamente desenvolvido, o paraboloide, né? Ou seja, o perfil parabólico de velocidades, ele não varia mais com a direção axial. Ou seja, em qualquer posição axial do tubo que eu escolher, ele vai ter sempre a mesma forma, a mesma equação do perfil vai ser válida, entendeu? Esse paraboloide não muda mais. Ele só muda na entrada, no comprimento de desenvolvimento. ao longo de Z. Depois que ele está completamente desenvolvido, ele não varia mais. Então, não há mais acelerações associadas ao desenvolvimento do perfil. Traduzindo, eu também posso cortar esse termo. Pela conservação da massa, né? E pelas hipóteses que a gente adotou. Agora, notem que a gente poderia, inclusive, já ter cortado todo o lado esquerdo dessas três equações logo de cara, sem maiores complicações. Por quê? Porque se o escoamento está completamente desenvolvido, entendeu? Não há mais acelerações associadas ao desenvolvimento do perfil de velocidade. Não tem mais aceleração. E o lado esquerdo dessa equação, entendeu, pessoal? É o lado da aceleração da equação da segunda lei de Newton. Não é força igual a massa vezes aceleração? O lado esquerdo aí é o massa vezes aceleração. Se não tem mais aceleração, é zero. Sobra. Somatório de forças igual a zero. Quando ele está completamente desenvolvido. E, obviamente, ele é um escoamento em regime permanente. Viu como a coisa agora faz sentido? Entendeu? Viu como faz sentido? Só que ao invés de cortar tudo de uma vez e falar isso pra vocês logo de cara, eu quis fazer termo a termo pra vocês irem sentindo, né, o que esses termos significam fisicamente. Tá ok? Então, essa expressão aqui, ó, é assim, né, é zero que é igual ao que a gente tem aí à direita, tá? Pra ficar matematicamente coerente, vamos botar uma igualdade aqui à esquerda também. Pra gente seguir na sequência ali da equação. Agora é o seguinte, vamos pensar nos termos de força agora. Segundo a lei de Newton, não é massa vezes aceleração que é igual a somatório de forças? Então vamos agora falar do somatório de forças. A gente tem aqui os termos à direita da igualdade. Bom, o Luiz Felipe já percebeu que esse gradiente de pressão em Z tem que ser diferente de zero, senão não teria escoamento. Isso está relacionado à força motriz do escoamento. Essa diferença de pressão que causa o movimento do fluido entre posição amontante e posição ajusante. E que, inclusive, essa pressão cai linearmente se o escoamento estiver completamente desenvolvido. É uma queda de pressão linear. É um gradiente de pressão constante. Entendeu? Ah, mas de onde saiu isso? Da aplicação da lei de Darcy. da aplicação da conservação da energia para um problema como esse, a gente chega que a queda de pressão, a queda de pressão, ela vai ser igual ao peso específico do fluido vezes a perda de carga. Entendeu? Então, é uma constante, se as propriedades físicas forem constantes, a queda de pressão é igual a uma constante vezes a perda de carga. A perda de carga, por sua vez, ela é dada pela lei de Darcy. Então, escoamento numa tubulação. O que é a lei de Darcy? Ora, a perda de carga vai ser um fator de atrito vezes o comprimento pelo seu diâmetro interno, né? Vezes a velocidade do escoamento elevado ao quadrado sobre 2. 2G. Tá? Sobre 2G. Nesse caso. Essa é uma lei empírica, entendeu? Se a velocidade é constante, entendeu? A perda de carga é constante. Consequentemente, a queda de pressão é constante. Ela vai caindo, só que ela vai caindo linearmente com o comprimento. Entendeu? Então, esse dp de z também é diferente de zero. Agora vem esse termo aqui, que é o termo gravitacional. Tem componente da aceleração gravitacional da força de campo na direção axial? Vou desenhar aqui, ó. Tem componente desse vetor na direção z? Só está fazendo 90 graus. Não tem, entendeu? Só tem na direção r na direção teta. Está fazendo 90 graus os vetores. Então, olha, esse cara aqui também é zero. A força de campo também pode ser zerada na direção z. Agora vamos falar dos termos difusivos ou termos viscosos, tá? São os termos dentro aqui do parênteses multiplicados por mi, que é a viscosidade dinâmica de Newton, né? Vamos lá. Então, quantos termos? Três termos. O que você me diz do primeiro aqui, ó? O que você me diz do primeiro? Eu tenho aqui o quê? Uma derivação, na verdade, está implícita aqui uma derivada de segunda ordem, né? Do quê? Da velocidade axial em r. Esse é o gradiente da velocidade axial em r. Esse cara é diferente de zero, com certeza. Primeiro que vz é diferente de zero e segundo que vz varia com r. A gente concluiu isso lá no exercício, ó. Aqui, ó. Vz varia com r. Está vendo lá embaixo? Velocidade axial varia com a coordenada radial. Claro! A velocidade do escoamento, ela é máxima quando r é igual a zero e ela é mínima ou igual a zero quando r é igual a raio do tubo. Pela condição de contorno de não deslizamento. Certo? Muito bem. Então, isso fica. Vamos para o próximo termo? Ó, vz é diferente de zero. Certo? Esse cara aqui é diferente de zero. Só que vz varia com teta? Não varia, gente. Por quê? Porque o escoamento é axisimétrico. Já discutimos essa hipótese. O escoamento é axisimétrico. Entendeu? Então, esse cara, esse termo, né, viscoso, esse termo viscoso aqui vai embora por causa da hipótese de axisimetria. E, finalmente, sobra o último termo, né, o último termo é viscoso que é a derivada segunda de vz em z. Pessoal, vz é diferente de zero, mas vz varia com z? Pela conservação da massa já vimos que não, né, pela conservação da massa nós vimos, olha, que a derivada aqui embaixo, à esquerda, a derivada da velocidade axial com z é zero por todas as hipóteses que já discutimos. Em outras palavras, a gente também elimina esse último termo. O que sobrou, então? Ora, sobrou isso daqui. Aqui. Sobrou isso daqui. Claro, elimina o termo gravitacional daí, tá? Igual a zero, certo? Beleza, gente? Então, a gente pode continuar agora. Agora sim, a gente vai lá para o trabalho do Pedro, né, e agora sim, a gente tem as três equações finalizadas. Então, aí, equação 1, 2 e 3, respectivamente, nas direções radial, azimutal e axial, né, notem que as equações 1 e 2 são representações em coordenadas cilíndricas da equação da hidrostática, né, uma equação empírica antiquíssima, né, deduzida já há séculos e séculos atrás, né, usada na antiguidade, empiricamente, né, uma equação da hidráulica, né, é óbvio, né, que a gente tinha que chegar nessas equações a partir de Navey-Stokes, né, porque Navey-Stokes é a equação geral da mecânica dos fluidos, né, a partir de Navey-Stokes você chega em todas as outras equações da mecânica dos fluidos, entendeu, ela é a equação geral, né, e a equação 3, essa sim, a equação na direção axial é a equação que a gente vai ter que resolver, tá, pra gente chegar no perfil de velocidades, na parábola, né, que descreve a variação da velocidade axial com a coordenada radial, tá, assim, aqui à direita a gente tem apenas uma questão, é uma explicação, né, geométrica, né, pra essa decomposição do vetor aceleração da gravidade nas coordenadas θ e r, né, a gente pode ver claramente aqui, e você pode tranquilamente decompor o vetor da aceleração da gravidade z, né, desculpa, o vetor da aceleração da gravidade g numa componente gr e numa componente gθ, né, tá bom, a relação tá aqui, trigonométrica tá aqui, né, gr vai ser igual a menos g seno de θ e gθ vai ser igual a menos g cosseno de θ, né, através dessa relação trigonométrica que vocês veem aqui, né, tá bom, então é interessante perceber que, por exemplo, nessa posição aqui, ó, que meu cursor tá mostrando, onde r, por exemplo, imagina r igual a raio do tubo, estaria aqui, ó, na parede, interna, e θ igual a zero, aqui, olha, o g estaria aqui, ó, estaria na vertical, direcionado pra baixo aqui, ó, nesse caso, entendeu, notem que a gente tem um gθ que vai ser igual a menos g, entendeu, pra fazer girar no sentido horário e um gr igual a zero, né, aqui, olha, gθ tá aqui alinhado, aqui na vertical, tá vendo, vai ser igual a menos g e, olha, o gr não existe, entendeu, porque aqui eu já tô fazendo 90 graus, ó, tô fazendo 90 graus, 90 graus aqui com a coordenada radial, tá, agora, se eu pegar um θ igual a π sobre 2, aqui, 90 graus, a coisa, a coisa muda completamente de figura, ó, agora o g vai tá aqui, ó, note que o g, ele vai tá alinhado com a coordenada radial, só que vai ser negativo, então, o meu gr vai ser igual a menos g, entendeu, e o meu gθ que vai ser igual a zero, entendeu, a coisa se inverte, né, aqui eu tinha gθ igual a menos g e aqui isso em π igual a zero e em π igual a π sobre 2 eu tenho que o meu gr igual a menos g, aqui, em π igual a zero eu tinha gr igual a zero, aqui em θ igual a π sobre 2 eu tenho gθ igual a zero, tá, espero que vocês tenham entendido a decomposição do vetor aceleração da gravidade em coordenadas radial e azimutal bom, inclusive essas equações eu acho que atestam o que eu disse, né, eu espero, né, ó, gr, por exemplo, gr quando θ é igual a zero, eu falei que gr era igual a zero, né, seno de zero é zero, então tá correto, e gθ quando o θ é igual a zero é menos g cosseno de zero é zero menos g, tá certo? aquelas equações lá embaixo estão batendo com o que eu falei, agora θ igual a π sobre 2 quanto que é gr? menos g vezes seno de π sobre 2 quanto que é seno de π sobre 2? é um, então gr é menos g e lá em θ igual a π sobre 2 quanto que é a cossena? agora o segundo ali, o gθ igual a menos g cosseno de θ cosseno de π sobre 2 é quanto? é zero, gθ igual a zero, entendeu? aquelas equações lá embaixo escrevem o que eu tô falando tá bom? bom, continuando vamos integrar as equações, né, é, por exemplo, se eu integro as equações 1 e 2 o que eu obtenho? aqui são as equações da hidrostática, tá? eu substituo aqui, é, onde eu tenho o g aqui, eu substituo, né, é, eu simplesmente integro isso aí, tá? eu integro aqui e obtenho como resposta essa questão aqui, é basicamente a integração que a gente faz quando a gente vai resolver a equação da hidrostática, nada além disso, claro que é uma integração que tem que ter uma, tem uma constante de integração que aqui pra gente vai ser uma função, né, na direção z, tá? então quando eu integro a equação da hidrostática basicamente eu obtenho isso como resposta, tá? por isso simplesmente, tá bom? eu também posso, se eu quiser, voltar pras coordenadas cartesianas, tá? e posso representar essa pressão, por exemplo, no eixo y, se eu quiser, tá? vira uma equação só, tá bom? ou seja, a pressão varia hidrostaticamente em qualquer seção do tubo, né, e o gradiente de pressão dpdz não é função de r de teta, né, certo? isso é outra constatação importante a respeito desse gradiente de pressão aqui, ó, deu pdz, tá? muito bem, já a equação 3, né, só pra concluir, né, das equações da 1 e 2, da hidrostática, né, eu concluo que a pressão, ela varia hidrostaticamente com a coordenada y, né, com a coordenada vertical, isso é óbvio, né, mas ela também, olha, tem um trecho aqui, tem um termo aqui relacionado à variação da pressão em z, né, depois a gente pode analisar isso no final. Afinal, né, quando a gente resolve as equações de nave e stokes juntamente com a equação da conservação da massa, essa solução tem que entregar pra gente tanto o perfil de velocidades quanto também o perfil de pressão, tá? Bom? Bom, integrando a equação 4, né, considerando que o dpdz é constante, a gente discutiu isso já na aula retrasada, né, por que o dpdz é constante, né, por que a equação 4 é uma edo, né, uma equação diferencial ordinária, já falamos sobre isso na aula retrasada. Então, como é constante, a gente pode integrar uma vez, né, a gente pode integrar isso aqui uma vez, a gente pode fazer o que? A gente pode passar, por exemplo, esse r multiplicando, aqui, multiplica os dois lados, né, integrando uma vez esse termo aqui explícito, né, aqui aparece r ao quadrado e uma constante de integração c1. Aqui, ó. Tá? Vamos integrar agora essa equação resultante novamente. O que vai acontecer? Olha, a gente pode passar o r dividindo, né, do lado esquerdo vai desaparecer a coordenada radial r, aqui do lado direito esse r ao quadrado vira um r em comum e aqui fica c1 sobre r, a integral disso é ln de r, né, é... acho que agora ficou claro aqui, né, a solução. Opa, fiz coisa errada, vamos voltar aqui. Vamos ver se consigo parar a tempo esse negócio. Aqui. Integrando novamente, aí sim aparece finalmente o v de r, né, o vz, a função da velocidade axial com r, aparece ali a constante de integração c1 multiplicando ln de r, como eu já tinha adiantado, e aparece mais uma constante de integração c2. Essas duas constantes de integração têm que ser analisadas, tá? Têm que ser analisadas, têm que ser avaliadas, né? Para isso, a gente faz o quê? Analisa, né, quais seriam as condições de contorno que nos permitem, quais são as condições de contorno que nos permitem, né, avaliar essas constantes de integração c1 e c2. Bom? Vamos pensar. Pensa no escoamento numa tubulação, né? Preciso de duas condições de contorno. Quais seriam elas? Quais seriam elas? Vamos pensar aqui na geometria do problema. Velocidade vz, que é essa daqui, ó. Quais seriam as condições de contorno? Lembre-se que vz só varia com r. Então, acho que está bastante óbvio, né? Uma delas é quando r é igual a zero. Quando r é igual a zero, o que eu tenho? Vz é igual a velocidade máxima, né? Ou seja, quando r é igual a zero, eu estou na linha central do tubo, é onde se espera que a velocidade seja máxima. Por quê? Porque quando r é igual a rão, quando r é igual a r maiúsculo, quando r é igual ao raio interno do tubo, ali a velocidade tem que ser zero, pela condição de contorno de não deslizamento. então é óbvio que no centro da tubulação a velocidade tem que ser máxima e tem que ser finita, não pode ser infinita. Outra observação interessante é que a derivada del vz del r, entendeu? Essa derivada da velocidade axial com a coordenada radial, no centro do tubo ela tem que ser zero também. O ponto de velocidade máxima tem que ser zero também. O gradiente de velocidade tem que ser zero no ponto de velocidade máxima, que é no centro do tubo. Essa é outra observação interessante, né? Ou seja, ele é máximo na parede, o gradiente de velocidade, na medida em que o escoamento ele vai, na medida em que a posição radial vai se deslocando para o centro, olha, chega um ponto que a derivada ela zera. Entendeu? Ou seja, no centro do tubo a velocidade é máxima, porém, o gradiente é zero, é mínimo. Entendeu? Agora a gente pode tentar ver isso, né? Então para r igual a zero o que acontece? Quando r igual a zero vamos para a equação 5 aqui, quando r igual a zero ou seja, aqui substituir onde tem r substitui por zero eu posso inclusive dividir os dois lados posso dividir os dois lados por r aqui sobra só a derivada de vezes em r aqui sobra apenas um r e aqui sobra c1 sobre r quando r igual a zero olha o que acontece, esse termo some ele desaparece, esse termo porque aqui é zero vezes esse termo então ele zera. Aqui sobra apenas o gradiente de velocidades mas aqui eu tenho c1 sobre r c1 sobre r se o r tende a zero esse termo tenderia ao infinito. Entendeu? Então a única forma de não ter uma indeterminação aqui na equação 5 quando r é igual a zero para que ela continue sendo válida quando r é igual a zero é que c1 tem que ser igual a zero aí eu vou ter zero sobre zero aí beleza isso aí não é uma indeterminação matemática isso tá beleza entendeu? Então essa é uma forma de você concluir que c1 tem que ser igual a zero já que para r igual a raio do tubo a velocidade de vz tem que ser igual a zero quando r é igual a raio do tubo se eu substituir aqui onde tem r o errão de raio do tubo aqui também aqui não precisa porque isso aqui é zero é zero vezes ln de r isso aqui sumiu mas aqui eu posso substituir por errão entendeu? E quando o r for igual a raio do tubo a velocidade de vz é igual a zero por causa da condição de contorno de não deslizamento então eu fico que c2 vai ser igual a o que? menos esse termo aqui porque eu passo esse termo para o lado esquerdo menos esse termo aqui onde eu tinha r eu passo a ter errão exatamente o que tem aqui nesse canto aqui o negativo de 1 sobre 4.000 vezes o gradiente de pressão vezes o raio do tubo elevado ao quadrado agora o que a gente faz? pega c2 substituir aqui e pega c1 e substitui aqui aqui zero aqui a gente passa c2 para cá então olha só aqui que a gente tem note a semelhança dessa expressão com essa daqui então eu posso colocar 1 sobre 4.000 em evidência dp desenho em evidência eu vou ficar basicamente com uma diferença entre r e errão está aqui está explícito aqui nessa expressão esse é o perfil parabólico de velocidades essa é a solução da equação de Navier-Stokes para escoamento de Poisei para escoamento que ocorre dentro de uma tubulação essa é a resposta viram como foi fácil chegar lá? é fácil quando se sabe é fácil quando você entende as hipóteses quando você entende quais termos da equação de Navier-Stokes podem ser cancelados e por que que eles estão sendo cancelados essa é a diferença por que que eles podem ser cancelados aí entra a análise mecanicista o engenheiro precisa dominar entendeu? outra coisa interessante aqui ó por que que isso aqui não é negativo por que que isso aqui não dá velocidade negativa afinal de contas r é maior do que r em qualquer situação a não ser quando r é igual a r que não tem velocidade vz é igual a zero dá a impressão que dá que a velocidade seria negativa por que que não é negativa ora por que dp dz negativa esse gradiente de pressão é negativo cada passo positivo em z a pressão é menor vai caindo dá um valor negativo de fato aqui nesse parênteses só que menos com menos vai dar mais tá menos vezes menos menos um vezes menos um vai dar mais então olha só a área de sessão transversal como é que seria dada né porque é o seguinte eu quero calcular a vazão agora como é que eu calculo a vazão ora um diferencial de vazão seria igual a vz vezes um diferencial de área tá como é que seria dado esse diferencial de área isso tá nessa figura aqui ó essa área aqui que eu me refiro ó essa área aqui né então como é que seria esse diferencial de área ora né como vocês sabem né seria o 2pr né 2pr que daria pra gente o perímetro do anel vezes dr né te dá essa área que precisa ser integrada né que ela precisa ser integrada pra obter a vazão tá uma expressão exata pra vazão no escoamento e intubulação então aqui eu tenho vz que varia com r como você tá vendo aqui na equação 7 vezes 2pr dr que é justamente o diferencial de área em coordenadas cilíndricas eu tenho então agora assim integrando a vazão né substituindo a equação 7 aqui né eu chego e a vazão é dada por menos pi raio elevado a quarta sobre 8 vezes a viscosidade vezes o gradiente de pressão dpdz que parece de novo que a vazão é negativa né vazão negativa não existe né por que que não é negativa porque o dpdz é uma essa derivada né ela é negativa tá bom ok bom essa relação pode ser expressa né assim outra coisa né vocês conhecem essa função essa relação aqui entre vazão e queda de pressão essa expressão 8 aí pessoal é a lei de Poiseu a lei de Arrhen Poiseu né uma expressão muito mais antiga que a equação de Nadei Stokes e foi obtida experimentalmente de forma independente por dois pesquisadores um o engenheiro alemão o engenheiro hidráulico alemão o Arrhen que desenvolveu essa expressão no laboratório empiricamente usando semelhança dinâmica né ele tava estudando escoamento em redes de tubulação entendeu ele desenvolveu dessa forma essa expressão né experimental e o Poiseu que era médico na época era médico né e tava estudando escoamento de sangue em veias de seres vivos né também chegou na mesma expressão tá as publicações dos dois diferem de um ano tá o período de um ano o primeiro que publicou foi Poiseu tá e de forma independente estudando pra problemas completamente diferentes tá agora olha que interessante a gente a partir da equação de Nadei Stokes a gente chegou exatamente na lei de Poiseu que é uma lei empírica né ou seja se ela já existisse naquela época na época do Arrhen na época do Poiseu né eles não precisariam ter gastado um centavo fazendo experimento teriam gasto nem dinheiro e nem tempo com isso né afinal de contas se chega nessa expressão analiticamente eu só preciso de papel né só preciso de papel e um lápis e eu chego na na lei de Poiseu tá analiticamente então essa relação pode ser expressa em função da queda de pressão né que ocorre num comprimento de tubo né então delta P por L vai ser igual a menos gradinha de pressão é delta P del Z né substituindo agora sim ficou bem explícita tá bem explícita aí a lei de Poiseu lembrando que ela é uma lei empírica né uma lei empírica tá mas que foi nesse caso a partir de Nadei Stokes deduzida analiticamente olha que maravilha né é mais uma mais uma prova né da do poder dessa equação né da equação de Nadei Stokes né então a gente vê claramente aí que se você dobra o diâmetro do tubo né se a gente mantiver todas as outras grandezas constantes né a vazão aumenta 16 vezes né isso é uma coisa que já tinha sido verificada experimentalmente tá mas que a equação fornece pra gente aí explicitamente né essa essa questão né depende depende viu Felipe o sangue é o fluido não newtoniano né só que eu diria que dadas as dadas as condições de incerteza experimental da época que não é só a questão do sangue ser não newtoniano entendeu tem que ver quão não newtoniano ele é entendeu o sangue por exemplo dependendo das condições clínicas do paciente entendeu ele pode ser pode ter um comportamento mais ou menos próximo do newtoniano entendeu depende da viscosidade depende digamos assim de como como que se encontra esse sangue por exemplo se você estiver utilizando aspirina entendeu por exemplo o pessoal é cardíaco muitas vezes toma aspirina não é essa típica mas ácido acetil salicílico entendeu próprio pra isso entendeu pra o sangue ficar mais ralo entendeu o pessoal que tem pressão alta usa muito isso também né o sangue ficar mais ralo se fala dessa forma né em outras palavras menos viscoso entendeu aí o comportamento do sangue se aproxima do comportamento newtoniano entendeu um pouco mais entende então depende depende o problema é que na época entendeu o o o pode dizer ele não tinha digamos o experimento ele não tinha digamos a precisão que a gente teria hoje pra conseguir detectar o comportamento não newtoniano tá essa é a questão você tem razão você tem razão o sangue tem um comportamento não newtoniano mas não é tão não é tão não newtoniano assim isso que eu quero dizer tá continuando é então olha outra coisa interessante a gente consegue chegar analiticamente na velocidade média também é simplesmente dividir a vazão do escoamento pela área de seção transversal que é pi r ao quadrado né olha só a gente chega numa equação bastante elegante a equação 10 que nos dá a velocidade média do escoamento em função do da queda de pressão do raio do tubo e da do comprimento deste né e da viscosidade dinâmica do fluido né se a gente compara com a velocidade máxima olha interessante como é que a gente chega na velocidade máxima né muito fácil né a gente já tem a solução né cadê a solução pra velocidade aqui cadê ela aqui equação 7 como é que eu chego na velocidade máxima ora não é quando a coordenada radial é igual a 0 aqui ó quando r é igual a 0 né isso aqui zero é esse termo eu tenho a velocidade máxima tá bom continuando então a velocidade é uma máxima ocorre no centro né obviamente quando a coordenada radial é igual a 0 né então da equação 7 a gente tem a velocidade máxima dada por essa expressão e tem uma certa semelhança né com a velocidade média ó com exceção desse número 4 aqui ó então em outras palavras a velocidade máxima é duas vezes a velocidade média isso também é uma solução que já se sabia já se conhecia na época da antiguidade tá bom também essa relação entre a velocidade máxima e a velocidade média que foi de forma muito elegante é obtida é analiticamente tá então a distribuição outra forma também de apresentar esse perfil de velocidades que é a equação 7 ó essa daqui ó cadê a equação 7 essa equação 7 aqui ó essa equação 7 ela pode ser expressa de forma adimensional equação 7 é a equação do perfil de velocidades tá ela também pode ser apresentada de forma adimensional como dividindo a equação 7 que é a equação do perfil de velocidades pela expressão para a vazão máxima tá pela expressão para a vazão máxima bom isso que aparece aqui no final né ou seja dividindo aquela expressão por essa né substituindo inclusive lá em cima o gradiente de pressão por menos delta p sobre l delta p sobre l né a gente obtém uma expressão para o perfil de velocidades adimensional né que vocês já devem ter visto que é simplesmente que a velocidade né do escoamento em r sobre a velocidade máxima é 1 menos a razão entre a coordenada radial e o raio do tubo elevado ao quadrado entendeu claro que tudo isso que a gente viu é válido só para o número de Reynolds que seja menor que 2 mil obviamente para o escoamento laminar tá bom pessoal com isso a gente termina essa dedução que a gente fez em absoluto detalhe né é e espero que tenha se você já já tinha entendido tudo então talvez não tenha servido para muita coisa mas se tinha alguma dúvida talvez a gente tenha resolvido agora tá então agora nosso próximo encontro é na terça-feira vocês já receberam um e-mail né com as instruções de aplicação da prova né vai ser uma prova semelhante em metodologia a prova 1 tá obviamente que é referente a a matéria que a gente viu de lá pra cá né tá joia teria mais alguma dúvida algum comentário senão eu vou finalizar por aqui tá então tá ótimo gente bom restinho de semana pra vocês opa o Fernando né é tá o exemplo do tarugo né que o escoamento não é axisimétrico eu poderia dizer que se o escoamento for completamente desenvolvido os termos de aceleração são zero é nesse caso Fernando né se o escoamento estiver completamente desenvolvido você pode tranquilamente eliminar todos os termos de aceleração porém tem uma diferença vou mostrar pra você agora tem uma diferença os termos de aceleração vão embora mesmo que o escoamento não seja axisimétrico mesmo que eu tenha o tarugo cilíndrico entendeu mesmo que eu tenha o tarugo cilíndrico só que agora complicou a seguinte circunstância o lado esquerdo aqui zerou tudo tá zerou tudo porque olha esse cara aqui tá vendo esse cara aqui ele é zero entendeu esse cara aqui não vai ser mais zero só que esse cara aqui é zero por isso que some tudo só que do lado direito se você pegar o termo difusivo esse cara aqui não vai dar pra você cortar mais esse aqui então você não tem mais uma Edo agora você passa a ter uma equação diferencial parcial entendeu de segunda ordem agora você tá enrolado entendeu você entendeu esse cara aqui que você não vai poder zerar se ele for assimétrico assimétrico entendeu se não houver axisimetria por causa da presença do tarugo esse cara vai ter que ficar esse aqui ó ou seja VZ varia com θ agora você não tem mais uma equação diferencial ordinária agora você tem uma equação diferencial parcial de segunda ordem tem solução? tem tá tem mas é bem mais difícil aí já não dá pra fazer aqui na aula tá mas tem solução mas aí complicou a vida tá ficou claro? excelente pergunta viu Fernanda bom pessoal se não tiver mais se tiver pergunta pode fazer nós temos tempo ainda mas se não a gente para por aqui tá e a gente se encontra na terça-feira pra prova tá durante a prova vocês já perceberam né eu fico com é uma atividade síncrona tá a prova eu fico de prontidão pra você pra tirar dúvidas a respeito das questões durante o período de realização da prova como você já sabe tá só pra confirmar vou estar à disposição no horário né pra responder a dúvidas né durante a execução da prova combinado? então tá bom gente bom resto de semana pra vocês tenham um bom dia tá bons estudos tchau tchau